Ai, comida de propaganda Então, agora é o pedido Agora é o pedido de festa O pedido de Mambão Que é o prato mesmo Mas é o mesmo movimento Só que com as coisas assim Assim Ai tem aqui o O frango Ai embaixo tem arroz, feijão Ai isso aqui é queijo Esse aqui é guacamole E tomate Tá vendo? Ai bem legal Isso aqui Isso aqui é muito gostoso É muito gostoso É muito gostoso Pelo menos é feijonha Eu acho legal aqui também Eu não estou bem do lado Que eu queria estar Mas aqui no restaurante Sempre tem esse vidro aqui Que ai Você pode ficar olhando a rua Geralmente em restaurante A gente vê Pra ver aqui no fechado Pra você ficar dentro de mesmo Na atmosfera do restaurante Mas é que como Como está tudo dentro Você não pode aproveitar a rua Pra onde você olha pra rua E aproveitar toda a rua Não sei se é por causa disso Mas eu não sei se é por causa Mas eu não sei se é por causa Então eu acho muito legal Esse fogo Esse fogo não tem Mas ele está comendo Ele está também Meio que participando Comendo a filha E como No caso Tem que terminar aquele fogo Também pedi aqui Uma limonade Esse copo aqui ó lindo Todo desenhado A coisa mais linda do mundo Olha que lindo Os detalhes E é uma limonada E tem eu acho que uns 400ml aqui E Eu acho que 2 dólares Ou menos 2 dólares Se quiser que embora A gente paga A gente paga Sei lá em R$4,00 Às vezes Então A queimada aqui está ótimo Se pudesse eu devia ser uma luz Eu só estou bebendo uma Porque Que é comida mais curta Então é alimentada Então Tem que beber uma Coisa que você não apre Especialmente se quenta A gente paga A pimenta Mas também A pimenta E a pimenta Então tá bom Então Então Hoje tá muito frio aqui Já almocei E agora eu vou levar vocês Pra fazer um curto Uma farmácia daqui Porque eu já fui há um Mas e a que eu mais gostei Que foi essa E ali Ela era a concorrente Da Walgreens Brasileira E a Walgreens Acabou comprando Em 2010 O nome dela é Dwayne Reed Eu acho que é essa Que você sabe A travessa daqui Que ela já é aqui Tem um restaurante Brasileiro aqui Brasil Que legal Então Daí a gente tá chegando Aqui Na Califórnia Assim Quando eu fui Foi A primeira vez que eu vim Nos Estados Unidos Até a seguinte Aqui Doendo Isso não é essa não Olha só Que rua mais linda Aqui Pronto Dei uma perdida Minha máscara Mas Eu já me achei Aqui É porque Eu saí falando E É Como é que você diz Eu Virei no lado errado Então A farmácia É essa aqui Ó Dwayne Reed E a gente vai entrar lá Vamos lá Eita Olha a fila Então Então Aqui Nessa parte Tem tipo Um supermercado Aí Vende frutas Tem tipo Parte da padaria E tal Café Aí Tem os Pães O bolo Que o Felipe gostou Esse aqui E E E Aqui ó Aqui tem uns Cards De De Desconto E tal Aqui tem mais Tem salada E tal Tudo Coisa rápida Tudo pronto Salada Tudo assim Ó Ó Essa parte é mais como um supermercado mesmo Coisa de frio já na verdade Aí tem frutas Tem um morango Morangão Presta atenção nesse morango Chora nesse morango Aqui Muito bom hein Aí tem amora Amora não Raspberries Amora né Sei lá Blueberries Tudo Raspberries Todas aí Aqui ó Iogurte Leite Esse daqui eu adorei a embalagem Isso é lindo Tem um suquinho Aquele ali ó Que é o Tropicana Esse que é o Tem vinho Champagne Essas coisas Quem gosta Tem tudo Tem ó Uma prateleira só Só De chiclete Uma prateleira só De chiclete Uma prateleira só Uma prateleira só De chiclete Uma prateleira só Uma prateleira só Aí tem outro aqui De M&M Olha o tamanho Do M&M 7 dólares Tem mais tipo Riojuba Os docinhos que a gente vê nas festinhas daqui Muito legal Jujuguinha Quer dizer É uma jujubona Que é grandona Só o gordinho aqui Nessa parte Olha isso Só coisa boa né Só que não Isso é o quê? Parece comida de papagaio isso aqui Na casa da minha tia tem isso Para dar papagaio Parece comida de papagaio Uma geladeira toda de cerveja 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 doida aí E aqui é de tudo Essa outra aqui Cafézinho do Starbucks Que vende aqui na farmácia também Tem aqui a parte da Coca-Cola E tem uma de cereja ali Essa aqui é de cereja Essa é a normal Aí tem aqui ó A de cereja zero Tem essa life aqui Que ela é sem adoçante Quer dizer, é sem o açúcar né Aí ela é de... O açúcar é de cana de açúcar E de esteve Então é... Como se quisesse ser mais saudável Nunca vai ser né É... Tem a zero A sem cafeína Cafeína free Tem a lime Também Tem o pink lemonade aqui Adoro o pink lemonade Muito bom Aqui é só de salgadinha De lei E tem os... Topens Digamos assim ó Pra você comprar Creme de espinafre E aí ó Não é tops não É de... Foga de coco do Brasil Que a gente viu já Ó Brasília Ali é do Brasil Ó Essa aqui com a tampinha preta aqui Aqui mais água Essa água aqui no Brasil Eu acho que é 50 reais Um litrinho aqui E aqui é 1,79 Acho que eu vou levar pra vender E aqui tem um negocinho de pé Pra esquentar o pé Uns adesivozinhos Que é você bota e esquenta o pé Diz que esquenta né Não sei se esquenta ou não Aqui ó O sorvete Gosto muito de sorvete Gosto muito de sorvete Não vai ter uma pessoa na minha casa Que gosto muito Esse sorvete aqui Agora eu tenho no Brasil Cementes Gosto de pessoal dos Estados Unidos Aí beleza né Aqui Aí você vai Aqui Aí tem que revista As revistas do mês Hihi linda Maravilhoso Gatona Gatona Essa mulher eu achei ela muito bonita também Ela é do Lobo de Wall Street Muito linda Hum Tá bom Ninguém mais espera a gente Ai O que é que tem Yoga bear Yoga bear não né Yoga Aí tem aqui ó Pra você escolher Olha isso aqui Que deli Muito bom Ai Tem aqui ó Você mesmo que coloca né As coisas Aqui tem mais coisas prontas Desse lado E aqui você pega os negocinhos Vocês já pensaram em vender sushi em uma padaria? Coisa doida né, vender sushi em padaria Ai beleza né Ai beleza né Ai eu estava andando aqui Ai tem uma escada rolando que ali tem isso Será que tem mais coisa? Ai esse eu olho aqui Ai o que que eu vejo? Né? Só emoção Ai eu fiz, chega deu um grito Ai eu fiz Eu preciso Eu preciso Mas tem ele né Dá uma olhadinha aí ó Olha só Ai eu vou passar Agora eu vou mostrar só algumas coisinhas Umas ceninhas Porque se eu for mostrar realmente tudo vai ser assim umas 5 horas Só dei vídeo Tá certo? Ai eu vou passando assim mostrando Cada coisinha que tem, tá bom? Tchau 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 Olha que legal Tem uma linha aqui da CoverDove Da Conatista E é só pra pele morena Que coisa legal gente Tô com todas as pessoas com as peças de pele Muito legal Muito legal né Muito legal Tchau 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 Tô um beijo aqui porque eu vim aqui e vendi Physicians Portland, que é essa marca aqui. E tem esse blush aqui, que promete, quando você passar ele, te deixar feliz. Muito legal, né? Ele custa só 13 dólares e 50, então assim, pra você ficar feliz tá valendo, né? E a embalagem, e as embalagens dele são as melhores, né? Eu gosto dessa daqui, ó. Eu gosto dessa daqui. Eita. Eu gosto dessa daqui, ó, com lacinho e esse rímel aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Apaixonada. Olha quanto o Cotton Night. Vem 625 e custa 3,59. Tá valendo, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não preciso falar que em viagem você tem que comprar isso aqui, ó. Esse daqui é salva sua vida no frio. Tem vários outros tipos. Esse aqui eu também gosto, que é o EOS. Também. Então assim, tem vários aqui. Você só escolher, mas eu gosto mais desse aqui. Esse aqui, pra mim, é o melhor. Tem até comida congelada, tá vendo? Na farmácia. Refrê. Aqui mais comidas. Comidas. Comidas de preguiçoso. Sovete. Sovete. Olha quanto é, ó. O Häagen-Dazs. Esse é pra Fabi, ó. Olha, Fabi, o preço. Não levo, hein, Fabi. Oi. Saí agora da farmácia. Então, a mulher lá veio reclamar que eu tava filmando lá a parte dos corrigimétricos. Mas ela disse que não queria, aí eu não filmei, porque meio, sei lá, será que pode, será que não pode. Um monte de gente que tava vendo que eu tava filmando e não fizeram nada, só ela vai ter reclamado. Então, mesmo assim, eu acho que deu pra ver mais ou menos como que é. As farmácias aqui, como que são as farmácias aqui, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sei lá, vocês podem comentar aí, falar e tal, que eu vou responder. E é isso. Se vocês gostaram, deem um like. Deem um like. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijinho, um beijo geladinho aí em vocês. Tchau.